A Lapa é uma grande miscigenação, é o centro de uma metrópole, que ali você encontra tudo. Se a Lapa tem uma Maria Padilha, se a Maria Padilha sou eu. É um prazer. O documentário revela a intimidade de Luana Muniz, conhecida como Rainha da Lapa. Ela é um ícone de representatividade LGBTQIA+, no Rio de Janeiro. Ela, na verdade, fez com que a sua própria vida fosse uma referência para o trabalho, tanto artístico de travestis nos palcos, mas também fez com que a luta dela fosse uma luta por melhores condições de vida e de trabalho para travestis e transexuais, especialmente na região da Lapa, no centro do Rio. O respeito se conquista ali na Lapa, não tem quem não há respeito. A Luana tinha um brilho, quase como um campo de força, que atraía e repelia as pessoas. Luana ficou nacionalmente conhecida pelo bordão travesti não é bagunça. A frase gritada de uma das esquinas da Lapa ecoou em milhares de televisores no programa Profissão Repórter, em 2010. Luana Muniz, filha da Lua, revela os bastidores desse episódio e outras polêmicas na vida da Rainha da Lapa. Ela se dividia entre o ativismo, a prostituição e os shows em cabarets. Dentre as participações do filme estão a cantora Sione, o padre Fábio de Melo, o ator Luiz Lobianco, o ativista e figurinista Almir França. Eu apresentei o padre Fábio a ela. Ela disse pra mim, posso tirar uma foto do Fábio Fábio? Quando eu vi a foto, eu falei, opa, tem uma história aí, né? Ainda bem que vocês não sabem ler pensamento, né? O filme, ele percorreu vários festivais dentro e fora do Brasil. Conquistou o prêmio de Melhor Longa no Festival de Gênero e Sexualidade no Rio. Prêmio Escolha de Público no Mix Brasil, Melhor Longa. E prêmio de reconhecimento do Impact Doc Awards na Califórnia. A história de Luana Muniz é uma história típica de fazer as pessoas se conectarem com o que tem de mais plural no Brasil. Luana é uma daquelas personagens que vive uma saga de heroína. E a gente torce pra que ela vire o jogo no final e vença. A Luana era uma pessoa especial. Era não, é. E foi um ser humano que marcou a minha vida. Eu penso que a Luana representa genuinamente a história da travesti no Brasil.